Vamos falar tudo o que aconteceu nas semifinais do Campeonato Baiano. Deu o Atlético em cima da Juazeirense e o Bahia venceu o Bahia de Feira. Com isso, Bahia de Feira e Atlético fazem a grande final. Como eu falei no início, pela primeira vez na história, dois times do interior decidindo o Campeonato Baiano. Eu vou chamar um dos protagonistas daquela noite de ontem e ele que teve um papel fundamental na classificação do Bahia de Feira. Um boa tarde para você, Dionysio. Um prazer te receber aqui no Jogo Aberto. Seja bem-vindo. Obrigado, Juliana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Jogo Aberto. É um prazer estar participando do programa. Prazer todo nosso. Primeiro, parabéns pela classificação. Você que já é um velho conhecido do nosso futebol. A gente já se bateu muito na sua época de Bahia, de entrevistas, de matérias. Hoje vemos você num outro momento e mais uma vez chegando a uma final de campeonato e sendo aí um dos protagonistas. Como foi essa partida para você e como está sendo esse momento da sua carreira? É um momento importante, Juliana. Estar retornando ao clube que me ajudou a ter projeções na minha carreira. Claro que com outra visibilidade, com um clube totalmente diferente, um clube bem estruturado. Um clube com uma gestão séria, que tem que honrar com seus compromissos, que trata seus profissionais, seus funcionários. Já não tem que ser tratados, isso ajuda o rendimento dentro de campo e nós estamos fazendo uma boa campanha. Um ano importante para o clube também, completando 10 anos esse ano do nosso título baiano e tendo a oportunidade de disputar uma final novamente, de ser campeão, sabendo da dificuldade que vamos ter em cara ao Atlético nesses dois jogos. Mas acho que a equipe está preparada. Dionis, vou te convidar agora para a gente acompanhar a matéria e ver tudo o que aconteceu nessa partida ontem lá na Arena Cajueiro. A festa é do interior. O Bahia de Feira foi gigante e contou com um cara que sabe decidir. Dionis, lembra dele? Em 2012, o volante foi decisivo para tirar o Bahia do mais longo jejum da sua história. Nesse momento, a tão esperada volta olímpica, depois de 10 anos sem conquistar um título estadual, os jogadores do Bahia levam a taça de presente, é claro, para a torcida tricolor. Só que ele também tem história no Bahia de Feira. Em 2011, no único título baiano do clube, lá estava ele. O volante vai ter mais uma chance de levantar a taça, uma final inédita com dois clubes do interior. O time de Feira foi superior e abriu o placar logo no início do jogo com esse gol de Bruninho. Bruninho, camisa número 10, mandou para o fundo da meta do goleiro júnior. O Bahia até teve chance de empatar com o Bruno Camilo. Mas com o time desorganizado em campo, sobrou espaço para o Bahia de Feira. Dion quase fez o segundo. Denis Júnior fez essa defesa incrível. Mais uma vez ele vai sendo decisivo nessa semifinal! O gol era questão de tempo, e Dionis, aos 38 minutos, foi decisivo. Gol! Tô tremendo! Dionis, camisa de número 5! Bom, isso é consequência do trabalho. Eu acho que também nós fizemos por merecer também. Batalhei bastante pelo gol, e graças a Deus foi coroado. Ainda deu tempo para a Valdívia mostrar que a noite era mesmo de festa em Feira de Santana. Do Tremendão Valdívia! 3 a 0, e o Bahia de Feira segue vivo na briga pelo bi. Ainda respeito a essa pegada que vim do interior. Que alegria! É bom demais ver a festa, a comemoração merecida, como você bem falou, Dionis. O Bahia de Feira é um time que vem sendo planejado ao longo dos anos, bem estruturado. Tem um grande estádio hoje, né? Tem um centro de treinamentos que realmente comporta ali um clube profissional, que dá uma estrutura de fato a vocês, que vão chegar agora em mais uma final. Mas antes da gente falar dessa partida que vai vir contra o Atlético, queria voltar para essas imagens que a gente viu aí agora há pouco, porque o Bahia de Feira chegou forte nessa semifinal. Enfrentou um Bahia com o time de transição, mas o peso da camisa do Bahia sempre vai existir, né? E vocês conseguiram chegar lá e reverter a desvantagem, já que o Bahia tinha vencido a primeira partida por 1 a 0. E no finalzinho, aquele gol, para dar a tranquilidade e falar nada de pênalti, a gente não quer sufoco aqui, né, Dionis? É verdade. O peso da camisa do Bahia, a gente tem aqui no clube sempre que tem camisa, dependente de quem... Ô Dionis, está dando uma falhadazinha no seu áudio? Estava normal até agora, mas vamos ver se a gente recupera aí. Enquanto isso, deixa eu chamar o Claudinho, o técnico do Bahia, né, desse time de transição, o que é que ele diz depois da eliminação? Sem dúvida, o que a gente já havia conversado há algum tempo atrás, junto com a diretoria e principalmente com o Jaime Brandão, que é um cara que está sempre à frente aí do processo da transição, era sobre repensar após o final do campeonato. A gente vinha sabendo, e não éramos só nós, a torcida, e internamente a gente sabia de algumas deficiências que tinha, mas fazia parte do processo dar experiência a jovens jogadores. Então, nesse aspecto, a gente continuou o projeto, mas obviamente sabendo que se chegasse numa final ou não chegasse na final, a gente teria que, obviamente, fazer alguns ajustes dentro do percurso. Então, é cedo ainda, está todo mundo de cabeça quente, muito triste pela eliminação, mas obviamente que isso aí já foi conversado antes com a diretoria. Está aí, né? Esse time de transição realmente passou por muitos altos e baixos até conseguir disputar essa semifinal, foi bancado aí pela diretoria, até porque não teria outra possibilidade, já que o Bahia principal estava disputando final da Copa do Nordeste e agora está numa fase importante da Sul-Americana, né? Então, mesmo se quisesse, ia ser difícil mesclar jogadores ou colocar os seus principais atletas para disputar essa semifinal ou, afinal, caso passasse, né? Agora a gente vai ver o que vai acontecer com essa equipe, qual vai ser aí o posicionamento da diretoria e se tem alguém que pode ser utilizado ou não pelo técnico Dado Cavalcante. Deixa eu ver se reestabelecemos o sinal do Dionis para continuarmos aí. Agora sim, Dionis, queria te ouvir sobre esse momento do jogo de ontem, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Como eu estava falando, ninguém tem o peso que tem a camisa do Bahia, independente de quem esteja vestindo a camisa do Bahia, se a gente tira de transição ou não, nós sabemos da responsabilidade que é vestir essa camisa, o peso que tem essa camisa, mas a equipe estava preparada, sabíamos que era uma vantagem mínima, uma diferença de um gol, onde nós poderíamos ter tirado essa vantagem. Estamos ouvindo, está normal. Que poderíamos ter tirado, que poderíamos tirar essa vantagem, que seria a vantagem mínima de um gol, por conta da força que nós temos aqui na arena, onde um campo que nós sabemos jogar, colocamos a intensidade grande lá do início, e eu acho que a equipe do Bahia sentiu isso, e tiramos proveito, e sabemos aproveitar esse fator, que é muito forte aqui na arena. Pois é, e agora a gente vai ver a festa no interior, Atlético e Bahia de Feira, como é que vocês chegam aí para essa final? Tenho certeza que uma parte da cidade de Feira de Santana está em festa, a cidade está vivendo opostos, o Fluminense é rebaixado, o Bahia de Feira novamente aí numa final, um momento importantíssimo para vocês, né? Com certeza, como você começou falando, o início do programa é uma final inédita, acho que nunca aconteceu aqui na Bahia, era o final do time do interior, então espero que sejam dois bons jogos, que quem estiver, o telespectador que estiver assistindo os jogos, faça por ontem, para a gente fazer duas boas apresentações, a equipe do Atlético é uma boa equipe, vem crescendo no momento certo da competição, temos o primeiro jogo lá em Alagoas, temos que saber jogar o jogo lá, o jogo de inteligência, e decidir aqui na nossa casa, onde nós estamos muito fortes. Jones, eu quero te desejar todo sucesso, viu? Boa sorte para vocês nessa super decisão, e é um prazer conversar contigo novamente. Obrigado, Juliana, obrigado, obrigado pelo convite para participar do programa, desejo a felicidade a vocês aí, um abraço a todos. Valeu, querido, sucesso!